Bom dia, bom dia! A gente tá aqui na praia do Félix Não tá frio, tá gostoso Não tá frio não Tá bem gostoso, mas estamos em maio, né? Então o mar fica completamente diferente Não dá pra entrar no mar, tá bem bravo Né? Esse lado do Félix aqui, que é o canto esquerdo Ele é mais bravo mesmo O canto direito Que vocês estão vendo lá atrás Ele vai ser mais calminho Mas por que que a gente veio pra cá? As crianças estão há muito tempo pedindo pra ir na Praia das Conchas, né? E a gente acessa ela por uma trilha Aqui no canto esquerdo da Praia do Félix Então como Já não tá a época de ficar entrando no mar A gente falou, meu, vamos pra lá A gente leva as crianças pra brincar um pouquinho na trilha Pra andar na trilha A gente tá aqui, daqui a pouco a gente vai entrar na trilha E andar até a Praia das Conchas E ver como que tá lá Tá bom? Mas, meu, tá gostoso demais aqui, viu? Então a gente não tá entrando na água Mas tá gostoso aqui ficar na areia Batendo papo, conversando, comendo alguma coisa E é isso aí Bora fazer essa trilha A gente tá caminhando aqui na trilha Uma trilha leve Tem alguns barrancos Vamos ver como que ela tá hoje, né? Faz tempo que eu vim aqui Já faz alguns meses que eu vim Daí Esse meio termo aí choveu muito Então diz barranco A trilha muda muito Isso, Isabel, tô gravando Ó, primeiro barranco aqui, ó Mas esse aqui Depois desse não tem nenhum forte não Vai na frente Pode subir Ó, mas devagar Vai devagar Na frente pra se cair a gente segura É regra da escada Quase um trepa-trepa isso aí, tá fácil E pra descer? Imagina pra descer Descer é mais fácil É, mas tá Vamos pra gente tá no caminho melhor Pra mim tá fácil A trilha longa, a descida, pega mais Só muito doido É, porque tem que ir travando, né? A trilha longa, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma lenha branca lá na areia. Uma lenha branca? A da areia é branca mesmo. Ela fica branca para se esconder na areia. Eu tenho uma tatuagem de novo. Eu tenho uma tatuagem de novo, então eu posso vir também no outro. Você passou embaixo de uma teia de aranha e você nem percebeu. Felipe, cuidado que tem uma teia de aranha. Olha para cima. Olha para cima. Papai, cuidado que tem uma teia de aranha. A gente já passou por umas 30 teias de aranha e não viu? Olha o tamanho da aranha. Mano, olha o tamanho da aranha. Mano, olha o tamanho da aranha invertida. Não, olha o tamanho da aranha. Não, olha o tamanho da aranha. Chegamos? Chegamos. Não, não é não. Chegamos aqui, ó. Não é? A praia é só? Quando a gente chegar vai ter um monte de concha no chão. Esse aqui é o outro caminho. Um para de cá. Vai pegar até uma placa. É. Então o pessoal acha que tem que entrar na porteira. A gente entrou, saiu sem querer. Não é lama? Que nojo. É lama. Nunca vi lama. É só não comer. É só não comer. E aí? O que é Ingrid? É. Quando é muito inclinada. Deixa eu ver se dá pra ir pela laje aqui, Luiz. Espera aí. Olha, ali também dá na... Não dá. É melhor. Tem dois caminhos. Lá é para o Mirim Fica atrás do pai Fica atrás do pai Fica atrás do pai